Yo, salve DJ Kaique, conectando a lusofonia Em tempos de dureza só os fortes ficarão de pé Muita fé Eles tiraram o nosso pão, fizeram o nosso gueto Escuridão, abafaram o nosso dom, desprezaram a nossa nação Puseram pedras no sapato, aumentaram desempregados Mas a gente nunca tem do lado oposto engravatado Pra tirar dos nossos pratos, cotas no bairro cansado Com trabalho escravizado, mas a gente é soldado E com pouco vira, muito habituado à turbulência Usa o coração, mas a mente é a mesma vencedora Tocamos na mesma tecla, quando o assunto é sem diferença Plantamos loucura e colhemos a lembrança Sangue na veia vermelho, mas vivemos com esperança Adotaram o nosso mundo, ocultaram a nossa beidada E deram picareta aos cotas, tiraram a escolaridade Mas a gente vendeu medo com procuragem na mão do cego Pobre inteligente, mano é logo por matar Dita dura e nem existe racismo, xenofobia Oprimidos e manipuladores, vejo no dia a dia A gente não para com razia, pra sustentar família Alegria, quando tu chegas com pitão em casa Não interessa se o dinheiro é sujo Combatemos fogo com fogo, aqui não há aborto Nasce a gente cria, no meio da turbulência Sempre o pão do dia a dia, então é só um coração Pra fazer acontecer, no meio da escravidão O político vai se f... Porque temos a mesma língua e um só coração E temos liberdade para andar em contramão Para andar em contramão Porque temos a mesma língua e um só coração E temos liberdade para andar em contramão Para andar em contramão Obrigado pela humildade, J.K.I.K. Um só coração, mesma língua Mesma língua, um só coração Movimento, resistência que brota do chão Sentimento que não cala, não gostamos de senzala Temos liberdade para andar na contramão A gente tem a mesma língua Um só coração, movimento, resistência que brota do chão Sentimento que não cala, não gostamos de senzala Temos liberdade para andar em contramão